... ... Essa é a chave, essa é a chave... ... ... ... ... ... ... ... Isso aí é pra levar pra dentro, né? Eu acho que sim. Elas têm umas mulheres que são as bonequeiras, são sozinhas com boneca, com piscina, doidão, não sei, é uma história bem bonita. Mas vai indo, prometo que eu vou. Que a Gazeta trouxe agora? Que trouxe junto. Cheguemos finalmente. Como que é as bonequeiras? As bonequeiras são no estilo, e elas que fazem as bonecas, e elas vão te entregar no final, porque se não elas querem ficar com os bonequeiros já, eu acho que a gente trouxe um monte de bonequeiras pra gente fazer bagunça agora. E as bonequeiras, vamos entrar juntos, mas vamos entregar no final. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Porque eu não sei... Até que horas vai mais ou menos? Meio dia? Meio dia, é por aí. Meio dia pouquinho, daí a gente já... Já volta. Não sei. Ah, e as bonecas ficam no ônibus? Não, eu acho que eu vou pegar. Não, eu acho que eu vou pegar. Não, eu acho que eu vou pegar. É, mas o ônibus vai ficar aí também. Então, eu não sei. O que vocês me dizem, gente? Pra eles terem um presente no carinho. Isso, pra ter uma beleza. Eu acho que tá feito um cartazão. É? Meio dia, né? Isso aí? Eu sei que não, não sei. É? É? Obrigado.